Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou o Campa e ensino empresários a ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa de você pra tudo. E por que será tudo isso? Porque quando você tem uma empresa que depende de você pra tudo, você tem que estar lá cedo da manhã até a hora que o pessoal vai embora, seus colaboradores vão embora e você fica lá fazendo tarefas que eles não deram conta, refazendo coisas que você olhou e acha que não ficou legal, concluindo atividades pra simplesmente manter a tua empresa funcionando. Por conta dessas atividades que você tem que tomar conta, muitas coisas que você tem que fazer achando que você tem que ser o que mais faz, tem que ser o que mais trabalha, você acaba não olhando detalhes importantes pra tua empresa que acaba gerando muitos incêndios. E qual que é a consequência disso? A consequência é que chega lá no final do mês aquele lucro que poderia ser desse tamanho, vira uma coisinha assim, quando dá, ou seja, é difícil a tua empresa ir pra frente quando você tá lá tomando conta de tudo, quando tem que estar lá em cima de tudo o tempo inteiro e apagando incêndio o tempo todo, não tem como. Pra ter uma empresa lucrativa, os incêndios tem que estar totalmente sobre controle e você tem que estar priorizando lá o estratégico, o comando da sua empresa. Esse é o jeito certo de você construir uma empresa que vai se solidificar, vai crescer, vai andar, vai se desenvolver. E aqui no Café no Consultoria é o momento que eu venho pra realmente falar com você, ouvir o teu problema, ouvir a tua dificuldade e fazer pra você uma consultoria totalmente gratuita. Bom dia, Campa. Bom dia, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Ótimo, e você? Como você se chama? Eu sou o Júnior de Barretos. Júnior de Barretos. Barretos é Bahia? Barretos São Paulo. Ah, São Paulo. Tá legal. E a empresa é na área de? Nós temos um sexyshop aqui em Barretos. Sexyshop. Legal. E como é que eu posso te ajudar, Júnior? Campa, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Pra isso. Quanto ao checklist, né? O que é importante fazer de checklist, né? E o que não é importante de fazer de checklist. Então, assim, no dia a dia tem muitas tarefas, muitas demandas, né? Que você precisa passar. Tá. E quanto ao checklist ali que você vai fazer as criações do checklist para os colaboradores, qual... como eu gero uma demanda, né? A pergunta é como eu fazer uma demanda, né? Quais são os checklists que eu devo fazer? Eu devo fazer de tudo? Como é? Tá. Vamos lá. Deixa eu primeiro entender o porquê da tua pergunta pra poder te ajudar melhor, tá bem? Certo. Fala pra mim. Por que que você chegou à conclusão do checklist? Nós estamos no modo 4, né? Ah, você é o Bruno. Do modo 5. Isso. Nós estamos no modo 5 da turma 105. Essa informação facilita muito pra mim saber que você é o Bruno. Então, tá legal. Turma 105. Joia. Vamos lá. O checklist, ele é uma ferramenta, assim, muito importante quando você precisa passar algo para as pessoas e você tem que ter certeza que elas cumpriram todas as etapas. Você vai utilizar... você vai ver muito o checklist quando você chegar lá no módulo 8. O módulo 8 é cultura de processos. Ali no modo 5, onde você está vendo ele, você está começando a entender a organização sistemática. Como as coisas funcionam na tua empresa. Você já deve ter feito o teu fluxograma lá no 2. Você já deve ter começado a regrar o fluxograma. Agora você está nessa etapa de checklist, correto? Exato, exatamente. Então, tá. Então, qualquer tarefa, qualquer tarefa que você precise, que a pessoa cumpra algumas etapas e que você tenha que acompanhar. Cada vez que a pessoa executou aquela tarefa, ela vai gerar uma provinha, uma microprova de que ela fez, você vai usar um checklist. Entendi. Entendi. Por exemplo, um fechamento de empresa, fechamento do caixa, uma reposição de mercadoria, um controle de estoque, uma conferência, uma compra, várias coisas assim, que você tenha etapas. Tem que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Porque qual que é a ideia do checklist? A ideia do checklist é que a pessoa marque o que ela fez, foi marcando na sequência, assine e te entregue, para que você possa conferir depois. Alguém possa conferir. Olha, ela fez tudo isso aqui. Então, essa informação, como está no módulo 5 e no módulo 8, vai ter a cultura do processo da empresa. Então, igual você me falou, nós vamos voltar nisso, então, né? E aí, o interessante, então, agora, é fazer as tarefas principais. É isso, seria isso, né? Fala para mim o que você me diz, o que você quer dizer com tarefas principais. Deixa eu entender. As tarefas principais que eu digo, é igual você falou lá no módulo, né? São as que mais dão problema, as que mais deixam de acontecer, né? Então, aquelas que geram mais incêndio, no caso, seriam essas, né? Isso. Digamos assim, a pessoa vai fazer uma entrega de mercadoria, tá? Não sei se você compra entrega, às vezes, a domicílio. Sim. Acontece, acontece. Comprou alguns itens, aí entregou. Aí chegou lá o cliente, ah, mas falto isso. Ah, mas eu pedi para vir de tarde e veio de manhã. Ah, mas eu pedi um segundo. Acontece esse tipo de problema? Acontece, acontece sim. Então, por exemplo, o que você pensa que na hora da pessoa fazer uma entrega tem que acontecer? Ah, por exemplo, etapa 1, olhou o pedido do cliente. Etapa 2, separou as mercadorias. Etapa 3, conferiu com o pedido. Etapa 4, pegou com o cliente a hora que ele tem que entregue. Repassou para o cliente. Entendi. Então, ela vai fazendo a tarefa e vai dando um check, ó. Feito, 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 feito. Entendi. Ah, fiz tudo ok, legal. Assinei embaixo, coloquei a data, tarefa feita. Anexa junto com o pedido, anexa junto com o lugar. Se alguém reclamar, ó, cara, peraí, só um pouquinho, Júnior. A tua mercadoria era para ter sido entregue às 10 da manhã, você me entregou às 4 da tarde. Vamos ver onde é que falhou. Vou pegar o pedido, vou olhar lá. Ah, etapa, anotou a hora de entrega. Ah, anotou. Mas eu não tenho a data da entrega lá, a hora da entrega. Isso que marcou, mas não anotou. Cara, aí eu vou ter um problema. Eu vou ter um problema sério. A pessoa está fazendo, está mentindo que fez coisas, mas não fez. Entendi. Entendeu? Aí eu vou para cima da pessoa. Cara, você marcou como que você pegou a hora da entrega, você marcou que você anotou, mas eu peguei o pedido e não está anotado. Por isso que deu problema a hora. Entendi. Beleza. Essa é a mesma dúvida que nós tínhamos aqui, Campa. E aproveitar aqui a live aqui, cara, dar um agradecimento aí que está rolando bem. E parabéns aí pelo conteúdo aí que você disponibilizando no seu curso aí. É um conteúdo muito bom, cara. Só temos a agradecer mesmo, viu? Legal. Obrigado. Obrigado. Deixa eu te falar um negócio aqui, Júnior. Pode falar. Isso que você está fazendo, o checklist, eu quero só deixar claro um negócio para você e também para as pessoas que estão assistindo aqui. Porque às vezes há uma tendência a achar que, não, agora eu vou fazer checklist para tudo e vai resolver minha vida. Não vai? Checklist é uma parte desse tamanho. Sim. Quando você chegar lá no 8, lá no 8, quando você chegar na cultura de processos, você vai entender, assim, os padrões de qualidade que você tem que cobrar da tua equipe e que tem que acontecer em cada tarefa executada. Certo? Sim. Aí os checklists, eles vão fazer parte dos processos, tá? Porque processo, processo, ele compõe duas coisas que são essenciais. O padrão de qualidade e como eu vou medir isso. Tá? Então, agora no 5, por exemplo, você já deve ter estudado os indicadores. Nós, inclusive, nós já tínhamos um indicador e agora você passou lá no módulo 5 para rever os indicadores e validar. Então, nós estamos fazendo esse processo e estamos olhando se realmente são válidos, se realmente são bons ou não. Essa que é a parte que nós estamos passando aí. Mas sim, já passamos por essa parte, sim. Isso. Então, quando eu chegar lá, você vai ver como é que se cruza isso nos processos para você acompanhar a qualidade. Sim. O processo, ele me diz isso, a qualidade de algo. Como tem que ser. Sim. E aí, esses checklists que você já está fazendo, eles vão fazer parte dos teus processos. Então, você vai entender. Entendi. Como isso se encaixa muito bem. É, faz sentido. Isso. Sim. Por que eu estou te falando isso, Júnior? Porque eu não quero agora que você saia investindo muito tempo para fazer checklist para tudo que tem na minha empresa. Não. É, sim. Nomeia alguns problemas. O que está te incomodando, começa a criar checklist para isso. Você já vai... É como se você tivesse assim, cara, eu estou com uma dor de cabeça terrível há vários meses e não sei mais o que fazer. Porque o checklist é uma aspirina. Ele para de doer. Sim. Mas ele não resolve. Quando que vai resolver? Lá quando você chegar lá no 8. Quando você chegar na publicidade de processos. Aí você começa, então, a ir lá na fonte. Vamos ver por que que isso está acontecendo. Quais são as causas disso aqui. Como é que a gente vai resolver. Certo. Beleza, Campa. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo aí. Eu vou dar espaço aí para mais alguma pessoa que queira fazer alguma pergunta. Mas só tenho a agradecer e um ótimo dia para vocês, viu? Joia, Júnior. Abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Como você se chama? Meu nome é Leonardo. Leonardo. Fala de onde? Eu falo de... Hoje estou em Camboriú, mas eu sou de Curitiba. Curitiba. Opa. Legal. E a empresa na área de? Olha, hoje vamos falar de uma empresa que eu tenho, que é na área de produção e instalação na área da construção civil, vidros, esquadrias de alumínio. Esquadrias de alumínio e vidros. Tá legal. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de vidraçaria. Quem trabalha com isso. Como é que chama? É, verdade. A nossa empresa, como nós atuamos com alguns outros segmentos fora o vidro, né? Então a gente acabou tirando essa situação de vidraçaria, mas a gente nasceu com vidraçaria há 30 anos atrás. Ah, legal. Como é que eu posso te ajudar, Leonardo? Então, Campa, eu queria conversar um pouquinho sobre enganjamento. Essa situação aí que a gente tem hoje, enganjamento de equipe. Tá. Fala aí, qual que seria a tua pergunta, o teu problema? Então, eu acho que, não sei se o nosso erro começa na contratação, onde está o nosso erro, né? Mas, cara, a gente faz uma entrevista, conversa, você tem muita clareza daquilo que eu preciso, uma entrevista muito franca com as pessoas, né? Mas, eu não sei se a nossa avaliação está errada, mas depois que o funcionário começa a trabalhar, alguns problemas que não existiam, eles começam a vir junto com a empresa depois, né? Ah. Então, isso a gente tem um problema. E aí, depois, essa parte de enganjamento, quando a gente tem necessidades. Como nós atuamos com obra, a gente não tem, assim, hoje, até, é uma coisa que eu converso com a minha equipe. A gente atende muito a obra apagando incêndio, vamos dizer assim, né? Clientes que têm sua necessidade de uma reforma, uma montagem de loja rápida, urgente, eu atendo obra no Brasil inteiro, não é só a Curitiba que a gente atende, né? E eu costumo dizer para o meu colaborador o seguinte, eu não tenho como chegar para você ou chegar numa negociação com o meu cliente e falar para ele, olha, entendi tua necessidade, espera aí que eu vou ver se meus funcionários podem atender. Eu preciso fechar negócio, eu preciso vender e fechar contratos e negócios, né? E muitas vezes, aí, depois, eu tenho esse problema. Ah, porque eu não posso, ah, porque isso não dá, porque final de semana eu consigo, porque eu não posso fazer ela extra, eu tenho alguns problemas relacionados a isso e esse engajamento para nós é muito complicado. Tem uma conversa muito franca antes, isso, como eu te falei, desde a contratação a gente já conversa isso, isso é muito bem explicado para o colaborador antes, tanto que, assim, a gente respeita. Eu sempre digo assim, olha, se nós tivermos um bom diálogo, o respeito vai acontecer dos dois lados. Se você tem um compromisso familiar, um compromisso pessoal e colocou isso para o nosso RH, está lá determinado que naquela data ou naqueles dias você tem esse compromisso, ninguém vai te convocar para o trabalho, né? Mas é preciso esse alinhamento, né? Mas, infelizmente, por problemas comportamentais, isso não acontece, e a gente tem esse pepino para administrar aí no dia a dia. Tá, me fala assim, com que frequência isso acontece? Cara, eu diria, sim, que é bastante frequente. Bastante frequente. Vamos falar, sim, percentual. Você consegue me dar um percentual? Das vezes que você demanda pessoal fora de horário e eles não vão? Olha, eu diria 50%. 50%. E quantas pessoas são na tua equipe que fazem isso? Eu tenho hoje em torno de 40 pessoas na equipe, e eu diria que 5 não fazem, mas 35 eu tenho problema sério. 35 tem esse tipo de problema. Tá legal. Muito bem. Você me disse que na contratação você deixa isso claro, que você vai precisar deles fazendo hora extra, vai precisar trabalhando no final de semana. Sim. Correto? A gente vê toda essa questão familiar. É possível? Não é? Tem a disponibilidade para viagem? Tem a disponibilidade para isso e tal, né? A gente sempre, isso é bem conversado. Tá legal. Vamos lá. E isso tudo está no papel ou é só conversando? Está no papel. Em que papel? A gente, desde a parte de contrato do trabalho que a gente tem, e nós temos um manual do empregado também, onde a gente desenvolveu um manualzinho ali, daquelas, das questões que são os direitos e os deveres dele. Inclusive, dentro lá do manual, está lá, olha, se você não pode, se você tem compromisso pessoal, tem que informar. Acontece que é uma coisa tão diferente, eu acho, né? Porque eu acho que ninguém entra numa empresa e quando marca um compromisso ou tem o aniversário da esposa, tem que informar a empresa antes. Não, tudo bem. Não é comum, mas o fato de não ser comum não significa que na tua não possa ser assim. Tá? Você pode ter isso. Este não é o problema. Sabe o que eu acho que está pegando? É difícil a gente saber o que gerou tudo isso, tá? É muito difícil agora. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu acredito que hoje está batendo é que como você tem 40 pessoas, 35 age assim e 5 não, você já é uma questão cultural na tua empresa. Então as pessoas já têm por cultura isso. Eu vou se der. Se não der, eu não vou. Se eu não quiser, eu não vou. E tá tudo bem. Essa é a cultura que tá sendo pra eles. Se eu não puder ir, se o Leonardo me chamar pra ir lá sábado fazer uma instalação, eu não puder, tá tudo bem. Como é muita gente, um tá falando pro outro. Você entrou um novo lá, entrou um novo. É uma pessoa nova. E você combinou isso com ela. Olha, cara, vai ser assim, assim, assim. A primeira vez que esse cara vai dizer que vai, a segunda vez que ele vai dizer que vai, alguém da tua equipe vai dizer pra esse cara, ó, meu, você só vai se você quer, né? Deixa de ser bobo. Não dá nada. Então você tem essa cultura do danado aí na tua empresa, tá? Entendi. Esse eu acho que é o maior problema, tá? Como é que daria pra resolver isso? Você tem regulamento interno? Tenho. Tá. No teu regulamento interno, que tipo de previsibilidade tem pra isso? É, existe algumas penalidades, a gente, como você disse, essa cultura não dá nada, é uma coisa realmente que a gente acaba implementando, quando você se sente refém, né, de uma equipe pra trabalhar, e que você não consegue buscar no mercado, você nunca consegue completar essa equipe no mercado, você nunca consegue ter as pessoas, contratar essas pessoas no mercado, e não é questão salarial, porque a gente tem de tudo, tem salários muito bons na empresa, né, mas eu acho que pelo fato do tipo de trabalho que nós executamos, ou seja, a cobrança que nós fazemos, isso, eu acho que é mais ou menos assim, é contratar a pessoa pra supermercado, trabalhar no domingo, né? Não deve ser fácil, as pessoas querem ir num domingo trabalhar no supermercado. e o nosso segmento de mercado... Mas o supermercado contrata. Contrata, com certeza, contrata. Então, mas eu digo assim, e contrata a Campa por salários muito menores do que nós, por exemplo, oferecemos, né? Então, eu já tenho discutido com a nossa equipe que a nossa equipe administrativa, né, gestão financeira e administrativa, né, que não é salário, né, que motiva as pessoas, o que faz as pessoas, não é salário. Mas não é isso. Não é só isso, né? Não. Então, a gente, e realmente eu acho que o que você tá falando é isso, nós temos sim, mas muito poucas vezes a gente aplica. Entendeu? Então tá. Então vamos começar a entender tudo isso. Primeira coisa, se tá no regulamento, tem que ser cumprido. É tipo assim, você pode até dirigir a 80 km por hora numa via que é 40, mas se a polícia te pegar não vai ficar barato. Se um radar te pegar não vai ficar barato. Você vai ser penalizado de alguma forma. Por quê? Porque existe uma regra pra isso. Concorda comigo? Concordo, mas deixa eu te falar mais. Vou dar um exemplo pra você. Na última jogo da Copa do Mundo do Brasil, que começou meio dia, né, e aí era pra terminar duas horas da tarde, prorrogação e pênaltis foi se acendendo, foi o único dia que nós não demos folga pro nosso pessoal. Porque todos os outros dias, jogo era duas horas da tarde, vai embora e não volta mais. É meio dia, vai embora e não volta mais. A gente deu folga porque entender que não justificaria a gente ficar com a empresa na produção. Beleza. Foi o único dia que nós não demos folga pessoal, montamos o espaço com telão pra eles assistirem, etc e tal. E alguns funcionários, olha só, pela gente já ter dado todos os outros dias de folga, falaram que iam pra casa almoçar e que voltaram depois do jogo. Ok. O que aconteceu? A maioria não voltou. Certo. Por quê? Por que você acha que isso aconteceu? Pelo que você falou da situação aí de, né? Não existe penalidade. Esse dia, esse último jogo foi uma sexta, se eu não me engano, né? Foi sexta-feira. Foi sexta-feira. Cara, se o pessoal não voltou, se é comigo, eu só faço uma coisa simples. A contabilidade aplica tudo que tem que aplicar. O cara vai perder final de semana, vai perder todo aquele estudo que der, eu ia fazer. Se é comigo, eu ia fazer isso. Exatamente. Foi isso. E isso foi uma das situações que até coloquei, né? Aí nós temos o nosso pessoal lá da área lá que é, mas veja bem, veja bem, sabe? Beleza. Mas isso, o Campo não é nada. O problema é o seguinte, eu deveria ir na segunda-feira dar uma penalidade para impor respeito. E a penalidade que eu deveria dar é uma suspensão pelo menos de um dia. Você tem que ver o seguinte, isso é um assunto muito delicado, porque o regulamento interno, e sempre que eu oriento meus alunos, lá dentro do Empreendedor Líder, eu oriento o regulamento interno, leva para um advogado trabalhista validar antes. Por quê? Porque o regulamento interno não pode ter nada que fira CLT, acordo coletivo, nada. Mas se está lá, está validado, você vai aplicar as penalidades em cascata, né? Por exemplo, primeira vez, advertência verbal, segunda vez, advertência escrita, terceira vez, uma suspensão, quarta vez, demissão por justa causa. Sim, justa causa. A pessoa não está cumprindo a parte dela. E se bem embasado, se bem documentado, dá justa causa, sim. Eu vou dizer uma coisa sobre isso. Se a gente pegar a origem de tudo, cara, a origem de tudo está exatamente nisso, nessa cultura de que eu faço o que eu quero. E aí, cara, eu vou te falar um negócio, eu vou te pedir autorização, eu falo ou não falo, vai te doer um pouquinho. O maior culpado disso é você. Você está sendo conivente com isso. Quando você tem um regulamento e você não aplica o regulamento, você está sendo conivente. E quando tem um regulamento, você não aplica e você é conivente, você faz duas coisas que joga contra você. Duas coisas. A primeira coisa é com o teu time de gente, vamos dizer assim, eu nem vou chamar sem vergonha, eu vou chamar que não tem uma índole assim 100%, tá? Aquele cara que não é 100%, você reforça para ele a sensação de que na tua empresa pode tudo. Porque quem manda não é você, quem manda é ele. Você reforça isso, esse é o recado que você dá. Cara, tem uma regra, mas você pode descumprir a regra que para mim está tudo bem. Esse é o recado. Mas tem uma coisa pior do que isso, Leonardo. Sabe o que é, cara? É que você tem esses cinco caras que são bons, que são comprometidos com você, não tem? Tem. Esses caras, você está desmotivando eles. Você está estragando esses caras. Quando você não cumpre a regra com os outros, esses caras estão ficando incomodados com você. Esses caras, eu tenho um termo para esses caras, esses caras que eu chamo de caxias, aquele cara que gosta de seguir as regras. O cara que gosta de seguir a regra, ele se sente incomodado quando o outro não segue regra e não acontece nada com ele. Ele se endói. com isso. Ele pode até não te falar, mas ele chega e chega em casa e ele vai alugar o convite da esposa ou do marido e vai dizer assim, cara, que sacanagem, meu. Tu vê, o cara lá não fez tal coisa e o Leonardo não fez nada. Eu não aguento ver isso, isso me incomoda. E esse cara é fácil de você perder. Tem sentido isso que eu falei para você, Leonardo? Tem, tem sentido. Então, cara, se digamos assim, que eu, Campa, estivesse comprando tua empresa agora ou entrando de sócio com você, assumindo aí essa parte, o que eu iria fazer? Eu ia pegar o meu regulamento interno e revisar todo ele, ia colocar todas essas penalidades, ia passar para um advogado, óbvio, mas eu iria colocar assim, que por padrão as pessoas vão fazer hora extra, sim, dentro do limite da lei, que cada caso tem um caso, é um caso, mas que se a pessoa não pudesse, ela teria que já programar isso com no mínimo 10 dias de antecedência o dia que ela não pode e a justificativa. Se ela não programou, eu entendo que ela pode. E se ela, no dia, me falar que não pode, mas ela não programou que não pode, eu iria estar aplicando tudo que está lá no regulamento. e eu ia reunir o time, ia reunir o meu time e eu passar esse recado. Galera, é o seguinte, bem transparente, vou jogar limpo com vocês, nós estamos tomando prejuízo financeiro por causa desse tipo de comportamento. A nossa empresa, eu falei com todo mundo aqui quando eu contratei, que a gente precisa de você, eventualmente, fazendo atividades fora de horário, claro que eu vou pagar, eu preciso de você sábado, domingo, claro que eu vou pagar, e nós estamos gerando atendimento, atraso, nós estamos gerando problema de recebimento, problema, e ele está tudo que está acontecendo, e essa situação desse jeito eu não consigo mais sustentar. Então, para o nosso bem, e quando eu falo o nosso, eu falo o meu, eu falo da empresa, mas eu falo o teu também. Nós vamos ter que mudar algumas coisas. E a primeira delas é esse regulamento aqui. A segunda é que eu vou fazer isso cumprir, isso ser cumprido. Eu vou fazer, e quando não for, eu vou aplicar exatamente o que está ali. porque se eu chegar dia 5 e eu falar para você que eu não posso te pagar, você não vai ficar feliz. Você vai ficar bravo comigo, e com razão, é minha obrigação te pagar. Agora, se eu não conseguir te pagar porque eu não consegui entregar o serviço ou pegar mais serviço a tempo, como é que fica? Então, você também não está cumprindo a tua obrigação comigo. então, eles vão fazer valer o combinado. Vale para mim, vale para você. E eu queria aplicar exatamente isso. E o cara que não quiser entrar no jogo, diz, olha cara, se para você isso está ruim, mesmo a gente tendo combinado quando eu te contratei, você me fala agora, não tem problema, a gente encerra a parceria aqui, está tudo bem. Mas quem ficar, saiba que isso vai valer. ou seja, é uma conversa meio pai, mas meio linha dura, porque pai, às vezes, tem que puxar a orelha do filho, não tem? E é, Campeão, olha só, a gente, como você falou, existe esses, tudo isso a gente tem, só não tem essa parte da penalidade, porque nós nunca fomos depenalizar ninguém. A gente nunca foi depenalizar, então a gente sempre foi, trabalhou assim, porra, sempre com obra fora, sempre uma loucura, sempre com muito trabalho, colocando funcionário para viajar, para fazer, agora sim, dando todo conforto, porque tem coisas, eu até digo assim, minha equipe, cara, vocês vão para a obra, quando vocês chegam lá num cliente que já é nosso conhecido, vocês são, as outras trabalhadoras da obra chamam vocês e a empresa do riquinho, porque os outros tem fogão na obra para fazer comida, tem alojamento na obra para dormir e vocês tem hotel, vocês tem alimentação, paga, vocês tem, vai alimentação, precisa escolher o restaurante, vocês vão comer, vocês tem hotel, quer dizer, está viajando, eu sempre falo, cara, terminou o serviço, 10 horas da noite está em São Paulo, né, pega o hotel, descansa, sai no outro dia, tem empresa que fala, cara, pega, vem embora, porque você diminui despesa, não, a gente já programa todas as horas extras, paga certinho, dentro da determinação do sindicato, trabalhou até 10 horas, 50%, tem um custo para você? Bastante. Você concorda que eles tem que fazer a parte dele para entregar isso? Sim. Então, cara, é isso? Eu acredito assim, isso que você está fazendo, Leonardo, é top. Para mim, uma empresa, o que tem de mais valioso é a equipe, é a equipe. Então, eu tenho que dar essas coisas mesmo, cara, hotel, alimentação, tudo que tem direito, cara, eu entrego, mas eu exijo que a tua entrega também aconteça. E quando ela não acontece, não está sendo recíproco. Você tem filhos? Tenho dois. Que idade eles têm? O Léo tem 28, o Eduardo tem 17. Ah, são homens já, mas tudo bem. Quando eram crianças, estavam com você, você dava conforto para eles, não dava? Sim. Roupinha, comida, cama, escola boa, dava conforto. Mas eles podiam fazer o que quisessem na tua casa? Não. Eu vou levantar às 3 da manhã e vou ficar jogando videogame e eu não vou na aula. Eles podiam fazer isso? Não. Não pode. Claro que não. Não pode. Por quê? Porque a minha casa tem regras. Na minha casa é assim. Eu dou conforto, do conforto, do carinho, do amor, mas tem regras? É. E regras faz parte da evolução da pessoa. Na empresa, a mesma coisa. Cara, eu dou carro bom, eu dou material bom, eu dou alimentação boa, eu dou hotel bom. legal, mas faz a tua parte, maluco. Me ajuda, né? Se tu não me ajuda, não tá bom. Quer dizer, eu só, eu tô, e aí? Cadê a volta? Isso aí. Eu vou só complementar alguma coisa contigo que você falou aí sobre demissão por justa causa, essas coisas aí. E aí nós temos, né, várias pessoas participando com a gente e eu diria o seguinte, Campa, você sabe que eu acho que tudo isso começou lá atrás com os advogados aí, com o pessoal da área jurídica que nos acompanhava. Tudo que eu ia falar sobre questão funcionário, problemas e tal, era não, pelo amor de Deus, não faz isso, não, pelo amor de Deus, não mexe com isso. Eu sempre exigi, hoje nós temos isso, né, não é um contrato de trabalho padrão que faz pra todo mundo cada função, cada funcionário tem o seu contrato de trabalho específico, né. E eu digo pra você que eu acho que essa minha crença limitante, ela começou lá atrás quando eu tinha as minhas consultorias que não, talvez, me ajudaram a resolver os meus problemas na época. Até o primeiro dia em que eu cheguei pro meu advogado e falei assim, manda embora por justa causa. não, pelo amor de Deus, não faz isso, que vai ser uma indenização cara, o cara vai colocar danos morais, o cara vai pedir reintegração de posse, não faz isso, e eu peitei a primeira demissão por justa causa. Campa, nunca mais deixei de fazer por justa causa. porque eu não mando embora, nossa empresa não é uma empresa de fazer, de mandar a função embora, ela é de trabalhar o comportamento, de trabalhar N situações com o funcionário, obviamente, conversando, alinhando, e quando não dá, a gente não tem o que fazer, realmente, a gente faz demissão. Uma maioria deles, a gente consegue até recuperar. Mas essa é uma situação que eu vivi esse ano e o ano passado, não sei se por conta da pandemia alguma coisa mudou, entendeu? Nessa questão entre familiar e entre eles. Então, para mim, foi muito forte esse impacto da pandemia depois, porque eu não tinha esse tipo de problema, entende? Me parece que hoje, eu não sei se, digamos assim, o cara ficou em casa, a esposa ficou em casa, aprendeu que fazer bolo, aprendeu que vender salgadinho também dá dinheiro, eles estão desvalorizando a profissão que se tem. Alguns não generalizam. É, alguns, exatamente. Muitos não. E estão fazendo isso. Mas então, depois disso, cara, a gente faz tudo, segue a cartilha. Mas quando não dá a justa causa, e aprendi, porque os meus advogados não me ensinaram isso, que fica mais barato o campo. Fica mais barato a demissão por justa causa acaba ficando mais barato depois no final. Quando você tem razão, quando você tem motivos, quando você tem toda a documentação. Porque isso a gente tem na empresa. Nós temos, a gente desenvolveu lá uma ocorrência funcional e gera documento todos os dias. Ou seja, o cara chegou atrasado, tem que fazer uma OEF explicando por que chegou atrasado, qual foi o motivo, o líder do setor tem que assinar e validar, entendeu? Vai sair, vai sair, vai sair na hora do almoço, vai no banco, vai atrasar meia hora, preenche o OEF, escreve por que, o que está acontecendo. Então a gente acaba criando muito documento. Leonardo, tem que ver que tem uma pessoa que comentou aqui, Lauren Pimentel, muito difícil da justa causa. Sabe quando que é difícil da justa causa? Quando a empresa tem um rolinho, paga o cara com caixa 2, quando não paga hora extra, quando é para compensar e não compensa, é para dar férias, não dar férias, é quando o cara falta e fica por isso mesmo, quando o cara não atrasa e fica por isso, quando não tem um regulamento interno, quando não tem uma rotina de resultado, quando não tem processo, quando não tem clara responsabilidade. Aí é impossível, não é difícil, é impossível, o cara vai ganhar sempre. É isso mesmo. Agora, quando a empresa tem tudo isso, o regulamento está claro, a pessoa assinou, tem um contrato de responsabilidade, a pessoa assinou, tem a rotina de resultado, a pessoa assinou, gera ocorrência, como se falou, gera prova, é fácil, não tem advogado que derrube quando tem provas. então, se criou essa cultura, se criou essa cultura que no Brasil não existe justa causa, mas não existe por quê? Não existe porque a maioria dos empresários não são organizados como você, Leonardo. Você que é organizado, cara, se faz justa causa e ganha. A gente normalmente faz a conta, o pessoal do financeiro administrativo faz a conta e fala, a rescisão desse cara vai custar 15 mil reais. Eu falei, vamos mandar por justa causa que nós temos um documento suficiente. Manda embora, eu gasto 10 na ação. Simples assim. E se você está embasado, você não vai perder. Mas aí, voltando à origem, voltando à origem da nossa conversa, a pegada maior que eu queria dar com você aqui é isso, cara. Se tem um combinado e está no papel, cara, faz com que cumpri. Não deixa de cumprir. Não deixa. Sabe o que acontece, Campo? Porque eu vou assim, diante do nosso bate-papo aqui, eu preciso trabalhar um pouco mais o meu pulmão de pessoal. Eu preciso ter gente um pouquinho a mais da minha necessidade. Eu trabalho muito no limite. E aí, quando... Eu estava falando para você, na segunda-feira, eu tinha informado e falado, gente, suspensão para aqueles que não vieram trabalhar depois do jogo da Copa. Você falou. Isso na sexta-feira. Tá. Tá? Na segunda-feira, eu voltei e falei, olha, esquece. Por quê? Porque se eles ficarem em suspensão, nós não vamos conseguir entregar a demanda. Cara, cara, esse é o problema. Você está reforçando a cultura do não danada. E eles sabem disso. Entre eles, eles conversaram. Entre eles, um falou com o outro, cara, deixa de ser bobo. Vai para casa ver o jogo. Ele não vai da suspensão. Ele precisa da gente. Você entendeu? Se sou... Eu não sei como é que é a tua realidade financeira. Mas se sou eu, Leonardo, cara, eu tomo prejuízo, eu pago multa por obra em atraso, mas eu deixo todo mundo suspensão. Eu deixo e reforço. Galera, e de agora em diante vai ser assim. Entendeu? Porque, cara, quando você fala isso, eu... Primeiro lugar, tem uma regra de punição. Você não pune, você está criando a cultura do não danada. Quando você fala, que nem a Cris falou, quando você fala para o arteiro, cara, eu vou te castigar e você não castiga? Ha! Meu, eu vou fazer arte. Entendeu? Eu vou fazer arte que está tudo bem. A mãe não vai me dar com o chinelo aqui se eu fizer arte. Não tem problema. A mãe fala, grita, mas fica por isso. Entende? E pegando esse exemplo, pegando esse exemplo, não estou fazendo nenhuma crítica aqui, estou falando um fato só. Eu sou o irmão mais velho lá em casa. Tenho eu e meu irmão que tem quatro anos a menos que eu. Eu fui criado à base de puxão de orelha, chinelada e varinha. Não estou criticando a minha mãe, mas aprendi muita coisa por conta disso. Então, fazia as coisas certinho. O meu irmão não foi criado assim. Eu acho que a mãe viu que exagerei com ele, vou deixar mais solto. A mãe gritava, esperneava, xingava e ficava por isso. O que aconteceu? Meu irmão era muito mais arteiro do que eu. A mãe dizia, eu vou chegar em casa e vou te bater. E chegava em casa, não bati. Entendeu? Então fazia arte. E por que eu estou falando isso? Porque com funcionário é a mesma coisa, cara. Se eu tenho uma regra, eu não impuno, eu passo essa sensação de impunidade. se eu falo, eu vou punir, depois eu não vou punir, cara, eu vou reforçar isso. Então, o que mais tem que mudar aí, a primeira coisa, se você esquecer todo o resto que eu falei, todo o resto, e você só guardar isso, essa questão de que você tem que mudar isso em você, mudar esse mindset aí que não, cara, na minha empresa não é oba-oba, a minha empresa é uma empresa séria, aqui não é assim, você faz o que você quer, não é assim, não é assim que a banda toca, e eu só quero gente assim, você já vai ver grande diferença aí, tá? E esse negócio de conar, mas não consigo contratar, consegue sim, consegue. Se está difícil, está errado, Leonardo. Tá. Buscar um realinhamento, né? Realinhamento. Porque a gente faz pesquisa de mercado, sabe, Campo? A gente faz pesquisa de mercado, vamos contratar, o que o mercado está pagando, como que o mercado faz, né? Pra que, você sabe, não dá pra rasgar dinheiro também, né? Que não. Então a gente está lá fazendo pesquisa de mercado, esse profissional, mercado paga quanto? Paga cinco de salário. Nós podemos pagar seis pra ter uma vantagem e poder contratar os melhores? Porque assim, cara, não adianta, se você contratar por uma base baixa, você vai ter... Com certeza. Você vai ter os caras ruins. É. Né? É, porque a gente boa paga bem. É. Mas não é só isso. Tem outra forma. Ó, isso tudo que você falou, que você faz, isso é ponto positivo. O cara, se ficar até tal hora, lá ele vai ficar pra um hotel, eu tenho, eu dou possibilidade de o cara comer em determinados locais, isso tudo, cara, isso tudo, o teu pessoal deve gostar disso. E quem já trabalhou no mercado, sabe que o mercado não olha pra isso. Os outros empresários não olham pra isso. Ah, é 10 da noite? Não, meu, pega o carro e vem. Ah, mas não jantei, não, cara, janta quando chega em casa. A maioria das empresas é assim. É assim. Então isso, o teu pessoal, eles devem enxergar como coisa positiva. Tá? Então você tem que jogar isso. Cara, você quer ir lá fora trabalhar pro outro e saber que você não vai ter isso? Vai. Mas aqui você vai ter. Mas você vai ter, mas você vai ter que me entregar. É recíproco o negócio. Eu te dou o melhor que eu posso. Mas eu espero que você também entregue o teu melhor. E você não tá sendo ruim. Você não tá sendo um cara exigente fazendo isso. Você tá sendo um cara justo. Justo. E justiça é isso. Cara, eu te dou, mas me dá a tua parte também. É, tem que ser bom pros dois. Bom pra empresa e bom pra ele. E pra ele tá bom. Ah, o que eu vi pro teu colaborador tá muito bom. Mas pra empresa não me parece que tá bom. É, sabe uma outra coisinha que eu vivo também, que eu também... Eu sei o que eu vivo, eu sei, né, eu compreendo as coisas e também a Cris colocou lá, pode ter um ou dois que incentivam os outros a não cumprir regras. É. Né? A gente tem um pouco disso, mas, é, cara, eu não sei se é por vaidade o que é. Eu tenho funcionários na minha empresa. Eu tenho dois, por exemplo. Numa outra empresa, tá? Eu tenho sete no total. Vou falar de uma outra empresa que eu tenho dois funcionários. um a dezoito anos e um a catorze anos. Tem ótimo salário pelo tempo de casa. Eles resolvem tudo o que eu preciso dentro da minha empresa quando eu preciso apagar incêndio de algum determinado problema que existe. Eles têm competência desenvolvida pra resolver. Mas, Campa, eles não deixam se criar outros profissionais dentro da minha empresa. Conversado, Campa, assim, antes de chegar pra ele falar, esses dias um chegou pra mim e falou assim, e daí chefe, tá feliz lá com a empresa X? Que é a empresa onde ele tá? Ele falou assim, eu sou muito feliz pelo resultado, pelo trabalho, por tudo. Eu só não sou feliz por você e pelo Márcio. Que eu vou citar o nome de um deles. Ele falou, mas por que? O que nós estamos fazendo de errado? Eu falei, você, catorze anos e o Márcio é dezoito. Vocês nunca conseguiram colocar outras pessoas na equipe pra fazer o que vocês fazem e vocês estarem abertos, prontos pra novos desafios. Cara do céu, é difícil. É, mas aí tem uma coisa, pode estar acontecendo uma das duas coisas aqui. Eu vou falar uma só, a outra nem vou falar. a principal coisa que tá acontecendo é os caras não estão enxergando pra frente. Você não tá mostrando isso. O que eu digo não enxergar pra frente? Não estão enxergando o futuro da empresa. Então, toda vez que você parar pra realinhar, você fazer um planejamento estratégico pra onde a gente vai, você colocar o plano de metas, você tem que casar isso, por exemplo, com o teu organograma. O que que meu organograma vai crescer aqui? Qual seria a segunda coisa? Qual seria a segunda? Calma. Segure aí. Segure o cavalo aí. Então, veja bem. O cara hoje, ele tá senhor de si. Não, aqui o mando, eu faço, eu resolvo, eu que tomo conta dessa empresa. Tá? Perfeito. Ele tá se dando conta disso. Agora, ele não tá enxergando assim. Cara, essa empresa vai crescer. Se essa empresa crescer, eu vou crescer também. Hoje, meu cargo é esse, mas eu posso eu posso estar lá, eu posso estar aqui, eu posso estar aqui. Vai ter gente abaixo de mim, vai ter não. Então, ele não tá vendo oportunidade disso. Ele tá se preocupando em garantir o dele. Eu tenho que garantir o meu. Então, eu campo. Então, deve ser diferente. Sabe por quê? Essa empresa fez agora dois anos, Amor? Em agosto, fez dois anos. É, ela é muito nova. Essa empresa. Tá. Tá, mas olha só, ela é nova, mas eu tenho conhecimento de mercado há muito tempo com ela. Dentro do segmento. E, eu tinha uma empresa antes, e ela tem dois anos, porque eu encerrei a atividade de uma e reabri essa. Por quê? Porque no mercado, eu sempre trabalhei muito seguindo questões de normas técnicas. E essa empresa é uma indústria de vidro. Eu faço produção. e atendo outras empresas vidraçarias daí, que são as vidraçarias. Eu atendo essas empresas. ali eu faço tempera, eu faço laminação, eu industrializo o vidro. Beneficio o vidro. Bem, como eu tenho outros negócios, Campa, chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tenho sete empresas. O que não está mais me fazendo satisfeito na questão financeira, não está me rendendo, ou está me acumulando trabalho, eu vou parar. E eu resolvi parar essa empresa, mesmo tendo investimento, mesmo tendo maquinário, eu resolvi parar. E uma pessoa que trabalhava num concorrente meu há 21 anos, trabalhando de empregado num concorrente meu, e 21 anos, funcionário dessa empresa, não vendo possibilidade maior de crescimento, chegou no limite dele e ele começou a desanimar, me procurou pedindo emprego. E eu falei para ele, cara, eu não quero funcionário, nem quero mais a empresa. Aí começamos a conversar, ele me colocou, ele me mostrou muitas habilidades. Na área comercial, bom, 21 anos trabalhando numa empresa, conhece um pouco do comercial, conhece um pouco da produção, conhece um pouco de tudo. E eu falei para ele assim, cara, eu não quero funcionário, mas se você quiser se tornar meu sócio, eu tenho essa empresa para montar. só que, existe uma condição, eu vou dar 50% da empresa para vocês, que não é dar, eu vou, vai fazer o valuation, vocês vão me pagar com o tempo, se vai demorar um ano, 10 anos, não me importa, vão pagar com o próprio lucro da empresa, daí retirar de vocês, vocês me pagam. Ele topou, e eu falei, só que tem um problema, um problema não, tem uma condição, o Márcio e o Eduardo tem que se tornar sócio porque são os funcionários mais antigos dessa empresa. Cara, eu chamei os dois, fizemos uma reunião, fiz a proposta. Campa, 30 dias depois eu chamei, eles não tinham tomado a decisão se eles queriam ainda. Então, eu acho que é pior do que esse olhar que você está falando, porque esse olhar, eles já estariam sócios da empresa. Hoje a empresa... Vou te falar assim, que nem todo mundo quer isso, tá? Nem todo colaborador quer ser sócio da empresa. Hoje a empresa, mesmo com dois anos, ela está solidificada, ela conseguiu alcançar o faturamento que a gente previu, a empresa anda de vento em polpa, vai muito bem, obrigado, né? E essa outra pessoa está tocando essa parte de produção muito tranquila, ela é uma pessoa muito competente. É um dos sócios. É um dos sócios ou um dos dois funcionários? Um dos dois sócios. Esse outro que nunca foi meu funcionário, que entrou justamente para ser sócio. Tá. Toca muito bem. Então, deixa eu entender. Esse cara entrou como sócio, toca e tem essas duas pessoas que estão travando o crescimento. É que essas duas fazem parte da equipe, né? Nós temos nessa empresa que tem 18 funcionários. Tá. Certo. Mas veja bem, já bem que eu vou te falar, nem sempre a pessoa quer se tornar sócio. Nem sempre. Mas as pessoas, elas querem crescer de alguma forma. E se ela não quer, ela não deve fazer parte da tua equipe. Essa é a real. Essa é a real. As pessoas querem, tem que querer se desenvolver de alguma forma e crescer de alguma forma. Se ela não quer, eu não vejo sentido ter uma pessoa dessas comigo. Não vejo sentido, porque ela vai me ajudar por um tempo. Ela não vai me ajudar mais. E outra coisa que uma empresa precisa é um plano de crescimento. Eu bato muito num plano de crescimento, porque a empresa que não cresce, ela tá fadada a perder fatia. Então, eu tenho que sempre estar mirando onde eu quero crescer. Pra esse plano acontecer, o meu planejamento estratégico tem que estar muito bem desenhado. Então, tem que ter esse alinhamento com o time de que a empresa, ela pode se tornar grande, ela pode crescer e você também pode se tornar grande e você pode crescer comigo. Em contrapartida, as pessoas têm que ter claro quais são as suas responsabilidades, os resultados que tem que entregar e como que tem que ser. E se você tá enxergando que essas pessoas, pra que a empresa cresça e elas possam crescer, elas precisam desenvolver novas pessoas, isso tem que ser realinhado. E se isso não acontece, se a pessoa não tá permitindo que outras pessoas se cresçam e se desenvolvam, isso faz parte do mix de responsabilidade dela, essa pessoa não tá cumprindo a sua responsabilidade. Então, veja bem, tudo no meu ponto de vista, Leonardo, é conjunto. Quando que eu digo que uma pessoa é boa e uma pessoa não é boa? Pra mim, ela é boa quando ela entrega a sua responsabilidade, entrega os resultados e ela tem um caráter compatível com aquilo que eu espero. Se uma dessas coisas não tá acontecendo, pra mim, ela não é uma pessoa boa pra estar comigo. Então, por mais ou menos, isso ela resolve muito bem. Ok, mas então se ela tá ordenada, nesse cargo eu preciso disso e eu preciso disso. Entendi. Então, eu digo assim, de novo, cara, se você me permitir e eu falar isso pra você, mesmo que você não permita, eu vou falar, porque eu tô aqui pra ver o que é. Tudo tem a ver com o teu posicionamento como líder. O problema um que você me trouxe e o problema dois. O teu problema tá no teu posicionamento, o medo de perder as pessoas. aí eu não posso ser mais rígido, eu não posso cobrar o que eu já combinei, porque se eu fizer isso eu vou perder e aí eu vou ter dificuldade em contratar, eu vou ter dificuldade em que isso aconteça. Então, pensa assim, você tem uma empresa hoje com 40 e outra com 18. Não sei se tem outros negócios ou não. Mas todos eles, imagina isso em volume gigantesco, cara, quando você tiver em vez de 40 você tiver 200, essa de 18, em vez de 18, quando você tiver 50, 100 e você continuar com essa questão de, cara, eu não vou exigir que as pessoas me entreguem o que eu já combinei porque eu não posso ficar com essa pessoa. Como é que vai ser a tua vida, Leonardo? Já foi assim porque eu já tive 350 e era a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa, mas com volume maior, né? É. Entende? Então, por isso que eu acredito assim, esses parafusos, quanto antes você começar a ajustar melhor. E esse parafuso que eu tô falando é algo simples, é aquilo, ter clareza do que eu quero de cada um e avaliar cada um. O cara tá me entregando, ok. Tem um caráter e um comportamento adequado, ok. Se uma dessas duas coisas não tá acontecendo, ou realinho, ou eu troco a pessoa. Não tem mágica. Você sabe que eu tive uma expectativa quando essa pessoa entrou ali nessa empresa pra ser sócio porque ele veio com uma questão muito mão firme. Não porque ele já conhecia a minha realidade, né? E conhecia as pessoas. Não porque comigo não tem, porque comigo se pisar na bola eu mordo embora, porque não sei o que lá. Bom, sabe o que eu falei pra ele? Antes de tudo, eu falei, cara, nós vamos começar a montar a empresa daqui a 30 dias. Eu vou dizer pra você, não leve nenhum dos que estão aqui. Já que os dois não aceitaram, que são os mais antigos que estão comigo, não aceitaram participar da sociedade, talvez por questão de não querer assumir responsabilidades, maiores responsabilidades, não leve nenhum. Monte tudo novo. Não, eu vou começar com eles, mas você vai ver. Eu vou endireitar tudo. Se não endireitar, eu mando tudo embora. Cara, 90 dias depois eu tava vendo ele ser refém das pessoas do mesmo jeito, entendeu? Não porque a gente precisa deles, não porque não tem gente, não porque não conseguimos, não porque não sei o que lá e tal. Tá, hoje ela continua a mesma situação, ele deu sequência da mesma situação. Sabe? Da mesmo jeito ele deu sequência. É? Olha aí. É provavelmente a refém de ter que estar contratando outras pessoas. É o medo de ter que estar contratando essas pessoas. Esse medo é o que mais trava. É. Não posso perder porque eu não vou conseguir repor. Cara, pode. Pode sim. E assim, ó. Quando a empresa tem uma cultura de processos bem desenhada, eu não preciso sempre dos melhores. Eu posso ter pessoas medianas e eu transformo nos melhores na minha empresa. Lá fora ele volta a ser mediano. Mas na minha empresa ele passa a ser melhor. Isso que eu tenho, isso que eu passo para o pessoal. Eu só não, Campa, a gente conhece, sabe e só não consegue colocar. Eu vou dizer para você o seguinte, treinamentos, consultorias, etc, que eu já fiz, eu aprendi muito. Né? A minha dificuldade sempre foi como colocar em prática. Então, eu sempre falei, gente, se você divide toda a parte, e nós temos, ó, nós temos processo, procedimento e produção, nós temos tudo isso, cadernos de cada função, de cada setor, como deve ser feito, né? E eu sempre falei, gente, nós não precisamos de pessoas profissionalizadas, nós temos condição de profissionalizar as pessoas. Porque ao invés de você criar aquele super funcionário que sabe tudo, que desenrola tudo, tenha quatro, que cada um faz um pedacinho e no final foi feito tudo do mesmo jeito. Isso aí. Só que daí você não está refém. Eu chamo de, eu chamo da teoria da triangulação, que é você dividir a tua empresa em pelo menos três, dividir cada área em pelo menos três partes. Você não forma concorrente, você não precisa de grandes especialistas e a empresa flui. Você contrata e repõe muito fácil. Leonardo, para a gente encerrar, cara, eu acho que a maior pegada é essa. É o teu posicionamento perante a tua equipe. E eu não estou falando aqui posicionamento para você ser um cara turrão, chato, não. Não é isso que eu quero. Eu só quero que você... Virar um ditador do dia para a noite, né? Não, não quero isso. Chegar lá agora segunda-feira e falar mudou tudo, com chicota na mão agora... Não, não. Não, não é isso. Eu quero que você seja um cara justo. 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 Esta é a palavra para você. Ser justo. E ser justo não é só dar o que tem que dar. É dar o que tem que dar e cobrar o que precisa cobrar. Isso é ser justo. Tá? Ser justo. Cara, eu te dou o melhor, mas eu quero o melhor também. E eu não aceito menos que isso. Isso é ser justo. Eu tenho sociedade numa empresa que hoje ela já é uma SA. É uma empresa muito grande, já passou de dois mil funcionários. e ela cresceu assim, sendo justa com as pessoas. Tem gente lá de 20 anos que está com a gente, que já é acionista e tudo. Mas é assim, ó. Justo. Justo. Te dou o melhor, mas me deu o melhor. E funciona, cara. Você está com uma cultura legal de documentação, gerando evidência de tudo. Provavelmente já tem processo para muita coisa. Cara, é isso. É alinhar esse teu mapa mental em relação à equipe. Você precisa do melhor. Quer estar aqui? Você está na melhor empresa. Você está trabalhando na melhor empresa. Quer estar aqui comigo? Quer fazer parte? Cara, o mínimo que eu vou querer que aconteça é isso. Se isso acontecer, beleza. Se isso não acontecer, está ruim. Nós vamos... Talvez a gente não vai continuar aqui. Essa é a pegada, Leonardo. Guarda isso, cara. Guarda isso. Fechou? Vou guardar, sim. Fechou. Prazer enorme falar com você, cara. E é isso. Eu acredito muito, tá? E eu defendo muito, eu ergo muito essa bandeira, a bandeira da justiça. O colaborador é o melhor patrimônio que a gente tem. Quanto mais a gente investir nas pessoas, mais a nossa empresa vai andar. Agora, investir, que eu falo, é do jeito certo. Cara, eu te dou esse benefício, mas eu quero que isso aconteça. Então, as coisas têm que acontecer. As pessoas têm que entregar aquele resultado que eu espero que elas entreguem. Aí funciona. Aí eu consigo ter uma empresa lucrativa, uma empresa que expande de verdade, uma empresa que cresce de verdade sem crescer os meus incêndios. Não posso ficar refém das pessoas. Ah, mas se eu demitir, eu não vou conseguir contratar. Cara, consegue. Se não tá tudo na empresa, é essa lógica que eu uso aqui na minha pulseirinha que eu distribuí no meu evento lá, empreendedor líder na prática. Se tá difícil, tá errado. Tá difícil as pessoas seguirem combinado, tá fazendo errado. Tá difícil as pessoas entregar os resultados que eu espero, tá fazendo errado. Tá difícil de contratar, tá contratando errado. Ah, mas não tem profissional. Você não tá achando. Não é que não tem. Tem. Você não tá achando. Então é isso que é o olho clínico que o empresário tem que ter de estar olhando o tempo inteiro pra empresa e vendo que tá difícil. Cara, tá difícil, tem que consertar pra que isso seja fácil. Aí, sendo fácil, eu vou fazer as coisas do jeito certo, as coisas vão acontecer, a minha empresa vai crescer, vai ser lucrativa, não vai ter incêndio e não vai estar dependendo de mim pra tudo. Essa é a lógica. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho